E aí galera, tudo bem com vocês? Pra quem for até entrando agora, já deixa o like, principalmente a inscrição, like e inscrição. Eu tenho que falar certinho, senão o algoritmo do YouTube não entende o que eu falo, entendeu? É o seguinte, vamos aprender como vender o Trinoxidil em menos de 8 minutos. Primeiro, entrou na Monetize, vou deixar o link na descrição de como se cadastrar. É uma plataforma onde você pode vender produtos, né? E usar o checkout deles pra você vender seus próprios produtos também. Você clicou aqui nesse produto aqui, Trinoxidil é um produto pra crescimento de barba, sobrancelhas e até cabelo, tá? Aqui eu já deixei a página aberta aqui. Essa daqui é a página de venda oficial do dono do produto. Pra você promover esse produto e receber até 1.846,55 de comissão, você clica em promover esse produto e vai estar liberando os links aqui do lado, tá bom? Aqui vai estar algumas informações aqui pra você ver. Comissão de afiliado de 50%, preço do produto de R$129,99 até R$4.100. Aqui tá os valores de comissão, ó. R$149,99, você vai saber que você vai receber R$67,00. Esse daqui, esse daqui de 200 unidades, se não me engano, é pedido pelo WhatsApp, entendeu? Ele não aparece na página oficial pra vender, ele tá no WhatsApp. Esse valor aqui promocional, ó, você vai saber de R$399,99, você vai receber de comissão R$179,70. E agora, vamos aprender como vender esse produto no Google Ads, no YouTube e também no Facebook Ads. Eu já deixei aberto aqui, ó. Esse daqui, esse é a pesquisa Trinoxidil Monetize. Eu achei só um vídeo, mas vai dar pra me explicar pra vocês como é que funciona. Como é que funciona? Direto e rápido. No YouTube, você cria um canal, entendeu? Só pra vender produtos, entendeu? Só pra vender produtos. Ou você cria um canal ensinando, né, de marketing digital. Mas vamos lá. Você vai criar um canal só pra vender esse produto aqui. Nesse caso, ele é um vendedor também, tá? E ao longo do vídeo, você vai falando sobre o que que é o produto. Essa transcrição aqui é o texto em vídeo. Então, por isso que você tem que falar pausadamente pro YouTube entender as suas palavras e formar esse textinho aqui, bonitinho, do lado aqui. E você vai falando tudo que é relacionado ao Trinoxidil. Calvície, queda de cabelo, crescimento capilar, de barba. Ele vai formando esse texto aqui. Como se fosse um texto de blog. Vai criando suas palavras-chave, entendeu? E você vai falando só a palavra-chave que você quer ranquear ao longo desse texto aqui, né? Ao longo do vídeo, que é a palavra-chave que você quer ranquear, que é o Trinoxidil. E aqui na descrição você coloca sobre o que que é o produto, entendeu? Nesse caso, como eu achei só esse vídeo aqui, ó. Pesquisei aqui, ó. Trinoxidil Monetize. Só tem esse daqui, entendeu? Não tem mais outros afiliados divulgando esse produto. Mas ele vende bastante, ó. Porque aqui, ó. Ele é sem barras da Monetize, entendeu? Então, vende no mínimo umas 30 unidades por dia, entendeu? Tô chutando bem por cima aqui, mas deve ser bem mais, tá? E é dessa forma que você vende no YouTube. Você cria no mínimo uns 4 vídeos. Faz vídeos separados. Tipo um vídeo falando como é que compra. Um vídeo, um outro vídeo de como funciona. Outro vídeo de como posta as dúvidas, né? Que a pessoa pode ter. E no quarto vídeo, você faz juntando tudo que você falou em um único vídeo. Por que isso? Porque o YouTube, ele tem que entender que você é um especialista, entendeu? Eu vou mostrar aqui no canal aqui pra vocês, ó. Você vai fazendo um vídeo repetidas vezes sobre aquele determinado assunto. Então, daí o YouTube vai entendendo que você é um especialista e vai aumentando a relevância, ó. Eu tava fazendo essa coletana de vídeo aqui de como vender na Braia e como vender na Monetize. Eu comecei a vender, a fazer os vídeos, né? E começou a aumentar aqui a relevância. Antigamente, eu acho que eu atingi uns 2 a 5 pessoas só. Só hoje. Eu fiz esse vídeo aqui hoje, ó. Dia 1º de abril, ó. Já tive 17 visualizações. Vamos tirar duas aqui que foi eu que vi. Fiz duas visualizações aqui. Eu tive 15, então, visualizações. Tá? Daí eu vou olhando aqui nos dados aqui e ele mostra, ó. Aqui, ó. É sobre esse produto aqui. Como vender produtos, entendeu? Aqui, ó. Na hora que eu lancei o vídeo, ó. Era 1 e pouco, ó. Dei 3 horas e começou, ó. Aqui como foi rápido o crescimento. E aqui tá 21 aqui. Vamos tirar esses dois. Vamos colocar aqui é 19, entendeu? Aqui, ó. Teve um 9 horas, né? De what time. 21 views, entendeu? Deu um alcance. Deixa eu ver se tem um alcance bacana, ó. 11% de CTR, entendeu? Que é muito bom. E teve 76 impressões. Para 19 visualizações, isso é muito bom. Muito bom mesmo. Agora vamos lá no Facebook Ads. Você pesquisou lá no Facebook Ads. Trinoxidil na biblioteca de anúncios. Só pesquisar lá na biblioteca de anúncios, entendeu? Você vai... É só um parênteses aqui. Você vai na HostGator e cria sua própria estrutura que eles tanto falam. A estrutura entre a sua própria hospedagem e seu site para você fazer anúncios. Porque você não pode anunciar direto pelo seu link de afiliado. Que é o link que libera aqui, entendeu? Quer ver? Mostrar um link de afiliado para vocês terem a noção aqui, ó. Deixa eu ver aqui se tem aberto. Eu vou abrir uma página dessa daqui para vocês, ó. Aqui é uma página dentro de Google Ads, tá? Deixa eu ver outra página aqui. Só para vocês verem como é que funciona. Eu vou abrir essa outra aqui também. Essa outra aqui, né? Que esse wa.me, esse daqui é de WhatsApp. Então, quando a pessoa clicar no anúncio, ó. Ela vai ser enviada para o WhatsApp e vai conversar com a pessoa. E a pessoa vai converter a pessoa na conversa, tá bom? Então, já é outra maneira para você vender no Facebook Ads. E a outra aqui, já é a página oficial também do produto, ó. Como é que ela funciona, tá? Aqui, o link de afiliado é esse aqui, ó. Cadê? Cadê? Deixa eu clicar aqui, ó. Eu tinha visto esse aqui, ó. Você não pode colocar esse link de afiliado aqui, ó. Quer ver? Nessa parte aqui, quando a pessoa clicar, ir para a página, entendeu? Porque tem bloqueio. O Facebook, ele bloqueia, gente. Então, aqui, alguns exemplos onde você pode estar copiando, entendeu? Algumas coisas daqui. Porque chega uma hora que ele atinge, né? O número de variáveis, né? Que fala assim, vamos supor que tem até mil pessoas para alcançar esse anúncio. Chegou nas mil pessoas, ele não tem mais. Ele tem data de validade, o anúncio. Chegou uma hora que essas palavras aqui, elas não dão certo. Por isso que você tem que fazer vários anúncios com... Que nem aqui, no caso, aqui da Daiane Pinheiro. Ela fez vários anúncios com a mesma imagem, mas letra diferente, ó. Aqui, ó. Deixa eu ver se ela fez aqui, tem uma que tem as letras diferentes, aqui, ó. A doutora Marcia Saletti. Aqui, elimina a calvície. Aqui, já elimina a queda capilar. Esse aqui, elimina a calvície. Aqui, ó. Mesma imagem, a mesma imagem, mas a copy diferente. Copy, de Copyright, são mensagens publicitárias, tá? É o mesmo produto, imagens diferentes. Você pode copiar esse daqui como ser afiliado. Você pode fazer isso daqui sem problema. Aqui, ó. Você cria uma página. Você precisa de uma página, tá? Para fazer anúncios no Facebook, é? Aí, como é que, ó. Veja como é que funciona aqui, ó. Várias ideias e sugestões para você estar fazendo anúncios e ganhando dinheiro na internet, na Monetize. E o último, e não menos importante, ou mais importante, seria no próprio Google. Pesquisou Trinoxidil? Ah, vai aparecer isso daqui, ó. Vai aparecer algumas sugestões. Eu já deixei aberto aqui para não demorar muito, quer ver, ó. Esse Trinoxidil aqui é da página oficial do dono do site, tá? Aqui, você pode até olhar aqui, ó. Trinoxidil.com.br. Esse daqui, ó. Eu já deixei aberto, ó. Quer ver? Ah, tá aqui. Aqui, ó. É a mesma coisa, ó. É a mesma página. E a outra desse daqui, ó. Que é de afiliado, que eu sei que é de afiliado, ó. Sites Google. É esse daqui, ó. Olha como é que, ó. Olha como é que é a página, ó. Não tem mais nada. É só isso daqui. A pessoa só fez isso daqui para ele... Deixa eu ver. Deixa eu ver se... Que é esse botão aqui. Página atualizada há oito dias, tá? A pessoa vai clicar aqui. Eu já cliquei aqui, tá? Ele já vai para essa mesma página aqui, entendeu? Só que eu não recomendo muito fazer esse tipo de página aqui. Porque quando a pessoa ali vai clicar, alguns cliques você perde aqui, entendeu? Se tiver 500 cliques lá no seu checkout, né? No seu monetizze que tem como você ver. Você vai ter mais ou menos uns 200 cliques aqui. E uns 200 cliques na outra página que vem depois. Então você vai perder 250 cliques. Então o certo é quando a pessoa clicar aqui, ó. No seu anúncio, já ir direto para a página oficial. Que é esse daqui, ó. Já tem que ir direto para a página oficial. Então você tem que fazer um produto validado para Google Ads, tá bom? E é isso. Boa sorte para você, entendeu? Porque é a parte mais fácil de fazer os anúncios. Mas o difícil é ter alguém que te ajude a pensar grande. Veja aqui como é que funciona, ó. A página, ó. Já pode estar anunciando sem problema algum. Forte abraço para vocês. E até o próximo vídeo. E mais uma coisa. O YouTube vai estar recomendando dois vídeos para vocês. Um eu vou estar recomendando. E o outro é o YouTube. Entre os melhores vídeos, né? Do meu canal. De acordo com o algoritmo. Te vejo lá. E até mais.